Uhul, testou! Muito boa noite pra todo mundo que tá ligadinho com a gente aqui no Gazeta Dispositiva. A melhor hora do dia. Vocês não adoram estar aqui todo dia? E passa rápido, hein? Não é muito gostoso estar aqui todo dia? É o nosso happy hour. É o happy hour. Gente, o dia inteiro, o dia inteiro é aquela labuta. É aquela... Labuta não é palavrão, hein? Não. É aquele trabalho, aquela coisa sufocante. É editando matéria. É editor. E põe o TC pra lá, TC pra cá. É briga. É o chileno reclamando. É o montanha de carafe. Aí nós chegamos agora e a gente vem se divertindo. Agora é o jogo. É editando matéria ainda. Até agora foi o treino. Agora é o jogo. Agora é o jogo. E a gente tá com você do outro lado da telinha fazendo um programa maravilhoso. O programa de hoje tá quente. Tem toda a repercussão aí da última rodada do Brasileirão. Preparação das equipes paulistas pra sequência da competição. Mas antes de tudo isso, veja essas dicas e a gente já volta. E a gente tá de volta e vamos imediatamente para a academia de futebol. Onde está quem? Ele. Ele. Não, não é Jorge Jesus. Não é Mano Menezes. Mas é ele. Alexandre Silvestre. Contando como que tá o clima depois da derrota de ontem diante do Fluminense. Boa noite, Silvestre. Boa noite aí, Michele. Boa noite, Flávio, Garrafa, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes do Gazeta Esportiva. Academia de Futebol com portões fechados pra imprensa. Treinamento já acabou. Tivemos acesso por 15 minutinhos ao aquecimento dos jogadores. O clima não poderia ser pior aqui. Pelo menos não tivemos protestos na porta da academia, como ontem, como na segunda-feira, na frente do Allianz Parque e também na empresa do Maurício Gagliotti, que é o presidente do Palmeiras. Mas o clima depois da derrota pro Fluminense. O Palmeiras não vence a quatro rodadas no Campeonato Brasileiro. É muito ruim a pressão de dentro pra fora, de fora pra dentro, pra cima do presida, pra cima do diretor executivo Alexandre Matos, pra cima do Mano Menezes, é muito grande. E daqui a pouco eu volto pra contar, tintim por tintim, desse Palmeiras que pega o Flamengo. Domingo no Allianz Parque e a CBF definiu, acatou o pedido da Segurança Pública de São Paulo. E teremos torcida única no Allianz Parque pra Palmeiras e Flamengo, Michele. Puxa vida, torcida única. E aí, Garrafa? Flávio? Não, boa noite mais uma vez. Sobre torcida única, e o Silvestre vai voltar pra falar muito mais do Palmeiras, que tá realmente fervendo, né? Até agora eu não consegui engolir o Mano ter colocado o time reserva contra o Fluminense, mas a gente fala daqui a pouco. Sobre torcida única é a falência do Estado, né? Por que que ele pôs a torcida, o reserva? O time reserva? O time reserva? É, é isso que ele tentou explicar e não conseguiu até agora, né, Flávio? Eu acho que é um recibo de... que pra mim interessa ganhar só do Flamengo. Sim, é um grande equipe. Aí o Flamengo vem com o time reserva. E ganha do titular do Palmeiras, e aí o Mano faz o quê? Não, mas é uma bobagem, porque o Palmeiras é grandão. Não aprendeu com o Jesus que o Jesus não poupa, vem... Aliás, inclusive, ontem eu conversei com o Flamengo, e eles não estavam descartando vir com o time titular aqui. Jogar aqui contra o Palmeiras. Eu falei, não, não, você tá brincando. Você tá me dizendo que vem o time titular. Ele falou assim, eu falei, claro que vem o time reserva do Flamengo. Aí ele falou, quem disse? Ele falou, não, o Flamengo não falou em nenhum momento que vem o time reserva jogar contra o Palmeiras. O Jorge Jesus gosta de ir com o time titular. Eu falei, mas já tá tudo ganho. Ele falou, não importa. Ele quer ir com o titular. Então, vamos ver, mas só vão saber no sábado. Então, vamos ver. Eu traria o sub-15 do Flamengo, só de raiva. Eu traria todo mundo, e acho que é legal. Não, como evento, sim, não tem nenhuma dúvida. Agora, a segurança, com relação à segurança, infelizmente, você falou que é falência do estado, mas ele está falido. É, então. Então, não dá pra você encarar. Enquanto eu tiver negócio de força de torcido informizado, porque o torcedor do Flamengo comum não vai brigar com o torcedor do Palmeiras comum. Pode ter palavrão, mas é uma brincadeira. Agora, ir pro pau mesmo, pra valer, não vai. Agora, o torcedor comum não vem porque não há garantia da segurança pública. Então, fica pra que esse torcedor do bem venha no estádio, né? Aí, você faz o quê? Você deixa só uma torcida. Não tô defendendo que a bandidagem venha pro jogo, não é isso? Fica mais tranquilo, porque aí a torcida do Palmeiras não bate a torcida do Palmeiras. Daqui a pouquinho, eu vou trazer uma informação do Bruno Secon, que é nosso setorista do site GazetaSportiva.com, sobre o Palmeiras. Uma informação exclusiva. Parece que tem um volante aí do Palmeiras que vai pros Estados Unidos. Informação exclusiva do Bruno Secon, já, já. Palmeiras desfazendo-se de seus jogadores. Já, já. A gente quer saber de você que nos acompanha e também da nossa super dupla de comentaristas, qual o principal responsável pelo ano sem títulos do Palmeiras? O presidente Maurício Gagliotti? O diretor de futebol Alexandre Matos? Os técnicos, Felipão e Mano Menezes? Ou os jogadores? Então, quem é aí o principal responsável por esse ano? Não tem outros. Se você permitisse, eu pegaria todos. É um mais, é um mais. Todo o regime é presidencialista, pra responder e atender a enquete, eu vou com o presidente Gagliotti, né? É ele que banca o Matos, é ele que aprova a contratação dos jogadores. Então, pra responder a enquete, o presidente. Mas todos aí que foram citados, tem sua parcela de culpa. E aí, Flávio? Eu acho que o grande responsável foi o Flamengo, viu? É verdade! Gente, o ano do Palmeiras não é essa porcaria que você está se falando, em termos de pontuação. Mas no ano não se resume a Campeonato Brasileiro, Flávio. Não é? Mas o ano passado ele ganhou o que? O Campeonato Libertadores foi pífia, a campanha. No Campeonato Paulista foi eliminado em casa pro São Paulo. Copa do Brasil caiu fora. O Campeonato Paulista eu não considero. Aí os outros campeonatos, ano passado ele também não ganhou, e ganhou o Campeonato Brasileiro e tudo ok. Ele vai pra Libertadores, acho que a culpa foi do Flamengo. Mas como tem que apontar um, eu vou colocar os jogadores, né? Porque eles fizeram... Mas fez uma campanha melhor que o ano passado. Não tem jeito. O Campeonato Paulista, pra mim, tanto faz. Mas Copa Libertadores, que é a grande obsessão dos caras. E Copa Libertadores é um acidente. Copa Libertadores não dá pra você planejar. O planejamento tem que ser feito pra campeonato, turno e retorno. E aí apareceu um trem chamado Flamengo, que levou todo mundo pra lá. Senão o Palmeiras tava brigando pelo título. Mas não tô isento. Concordo com você, um pouquinho de todo mundo. Mas aí eu acho que, sabe, procurar culpados pra um time que fez tantos pontos, eu acho exagero. Acho exagero. Vamos ver então como que foi a derrota do Palmeiras diante do Fluminense no Maracanã. O Fluminense chegou à segunda vitória seguida ao bater o Palmeiras no Maracanã. E olha que Rafael Veiga quase abriu o placar para o Verdão. Mas teve lambança da zaga à palestrina. Thiago Santos cabeceou pra trás. Luan piorou a situação e Marcos Paulo deu tons de categoria ao lance. Golaço do Flu. 1 a 0. Ione Gonzalez quase ampliou. Chegou até a chacoalhar a rede, mas pelo lado de fora. O Palmeiras também ficou no quase com a cabeçada de Luiz Adriano. Mas Gigão salvou em cima da linha. Final. Fluminense 1, Palmeiras 0. Todos os times estão tirando alguns jogadores nessa semana. O nosso adversário de domingo tirou. Nós também. Porque para alguns jogadores em final de temporada, a recuperação de hoje para domingo é uma recuperação relativamente curta. Eles estão desgastados. Então certamente não fariam um ou outro bem. O tom da nossa conversa foi um tom de cobrança nossa. Mas o vestiário é sagrado do treinador. Lá estava o treinador com sua equipe, com seu diretor executivo, com as pessoas que são do futebol. E fizemos aquilo que achamos que deveríamos fazer entre a gente. O mano pra mim, Flávio, deu tiro no pé. O Dudu acabou contradizendo ele na zona mista e disse que foi uma opção do treinador. E que todos estavam prontos pro jogo, tinham condição. Então, ou seja, já não falam a mesma língua. E ele aumenta demais a responsabilidade pro jogo do próximo domingo. Como se isso fosse o mais importante. Como você disse na abertura, é se apequenar. E o Palmeiras não pode ser pequeno. O Palmeiras tem que entender que dentro do Campeonato Brasileiro, como disse o Flávio, a campanha foi boa. Devia tratar os três pontos contra o Fluminense da mesma forma contra o Flamengo. O Flamengo pode, de repente, a Michelle disse que talvez o Flamengo venha com força máxima. Pode até pintar com o time aí mesclado e ganhar do Palmeiras. E aí o mano vai dizer o quê? Eu não sei, não, se o mano passa o verão como técnico do Palmeiras. A coisa tá feia, Flávio. Eu achei também que foi errado não colocar o time principal. E aí você fica com essa marca de ter perdido desse time do Fluminense, que é horroroso, né? Você tem que treinar pra perder o Fluminense. É inacreditável. E não dá pra você considerar um jogo mais importante do que o outro num campeonato de turno e retorno. É você achar que... Eu lembro quando o Vasco empatou com o Flamengo, foi aquele baita jogo. A gente entende o momento. Porque quando você vê os jogadores do Vasco vibrando porque empataram com o Flamengo, você fala, nossa, o que tá acontecendo com o Vasco? Porque o Vasco e o Flamengo só tá com ataco na história. Então, o Palmeiras é tão grande quanto o Flamengo. Não pode ser vida ou morte ganhar do Flamengo. Abra o mão de tudo pra ganhar do Flamengo. Não, senhor. O Palmeiras é muito grande pra isso, né? Eu também não terei mais. Foi um jogo muito feio e o... Olha, perder do Fluminense realmente é complicado. Isso é vergonhoso. E quando a boleirada começa a contradizer o técnico, é porque a coisa não tá legal. Não tá legal. E quem acabou contradizendo foi o Dudu, que é uma das referências do elenco, né? Ele falou, estávamos prontos. Ele já foi contra o treinador. O bicho tá pegando, hein? Bom, o Santos também não se deu bem nessa rodada. Encarou Fortaleza no Castelão e saiu de lá derrotado. Fortaleza e Santos se enfrentaram no Castelão. No primeiro lance do jogo, Felipe Alves se esforçou para entregar. Sacha não aproveitou e Sanches mandou pra fora. O Fortaleza também assustou. Romarinho avançou e bateu. Everson pegou. Osvaldo também tentou, mas a bola parou na trave. Santos no ataque. Felipe Alves fez uma grande defesa na cabeçada de Luan Pérez. Falta para o Fortaleza. Edinho cobrou e abriu o placar. 1 a 0. Romarinho cruzou e Osvaldo marcou. 2 a 0 Fortaleza. O Santos diminuiu em seguida. Pituca cruzou na cabeça de Sanches. 2 a 1. O mesmo Sanches ainda teve uma chance de empatar quando o VAR denunciou pênalti em Evandro. Mas o uruguaio acertou a trave. O Fortaleza hoje entrega, nesse momento, muito mais do que qualquer pessoa poderia esperar no futebol brasileiro. Um clube acendendo da Série B com a condição financeira que tem pela primeira vez estar na primeira página é motivo, para mim ao menos, particularmente, de muito orgulho. Hoje se nos escapou um resultado em um escenário difícil, onde nós vamos com uma derrota que não merecíamos. Em um lugar onde se jogou um partido parecido do século passado, com um equipe que desinflava as pelotas. Uma vergüenza. Uma vergüenza o que aconteceu aqui. É como atrasar o futebol 50 ou 100 anos. Nossa. O Sampaoli fez o que o Mano devia fazer. Colocou o que tem de melhor, jogou para vencer o jogo. Mesmo sabendo que tem um compromisso importante no final de semana. E está aí brigando pelo segundo lugar. É o que tem de melhor no campeonato para disputar. O Santos está brigando por ele. E não por um jogo contra o Flamengo. Foi um jogo muito bom esse Santos e Fortaleza. Foi bem legal. Dois técnicos que atacam bastante. E o Fortaleza tirou dos seis pontos que disputou com o São Paulo e tirou cinco. Lembra que empatou aqui naquele jogo que estava 3x0 e terminou 3x3? E o Sampaoli, claro, né? Do lugar de onde ele vem, não murcha a bola. Não fazem sacanagem. A Argentina é um lugar onde tudo é. Fair play é uma maravilha. Vai te catar, vai Sampaoli. Vai catar, Coquinho. Eu não sou a favor. Entendi, entendi. Mas para, né? Dá a impressão que ele está falando da Premier League e tal. Na Argentina os caras entram cachorro, os caras jogam papel higiênico, atrasam jogo. Para, vai chorar para lá. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, com exclusividade, mais uma informação dos nossos repórteres. Informação exclusiva do Tiago Salazar. Para onde vai Fábio Carilli? Para onde vai Fábio Carilli daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva. E exatamente aí é como a maioria dos telespectadores previu ontem na nossa enquete. O São Paulo foi a equipe paulista que se deu melhor nesta quinta-feira. O placar diante do Vasco foi magrinho, mas o resultado foi gigante na luta por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Recebendo o Vasco no Morumbi, o São Paulo não quis saber de perder tempo. E logo no primeiro minuto de jogo, Vitor Bueno experimentou de fora da área. Mas o goleiro Fernando Miguel estava ligado. Já aos cinco minutos, não teve jeito. Após cobrança de lateral de Reinaldo, a bola sobrou para Pablo, que ajeitou para Antony chegar batendo de primeira e abrir o placar para os donos da casa. Embalado, o tricolor só não ampliou por falta de sorte. Aos 11 minutos, Reinaldo desceu pela esquerda e, sem opção, acabou batendo cruzado, assustando a defesa vascaína. Mas foi só. Se o primeiro tempo não contou com tantas emoções, na etapa complementar, o jogo ficou um pouco mais emocionante. Logo aos três minutos, Ribamar recebeu ótimo lançamento, mas deixou a bola escapar e acabou desperdiçando grande chance de empatar a partida. Já aos 11, foi a vez de Marrone cabecear certeiro e parar em Thiago Volpe, que fez uma defesa espetacular. A gente não ofereceu quase nada de chances a ele. E as poucas que eles tiveram, tem o nosso goleiro lá que conseguiu hoje atuar bem para permitir que a gente conseguisse vencer. Sem criar tanto, São Paulo teve uma chance derradeira de fazer o segundo gol aos 33 minutos com Arboleda. Mas Henrique salvou em cima da linha. Fim de jogo, São Paulo 1, Vasco 0. Com a vitória sobre o Vasco, São Paulo chegou a 57 pontos, se mantendo em sexto lugar e na zona de classificação direta à fase de grupos da Libertadores. A pressão por resultados deu uma trégua, mas o elenco segue preocupado com a falta de estabilidade nos rumos do clube. O que pode custar a saída do diretor de futebol Raí e até mesmo do técnico Fernando Diniz. Nós queremos estabilidade dentro do clube para mudar essa história, para mudar essa negatividade que há dentro do clube. Um clube grande como São Paulo não pode estar muito tempo, não pode estar esse tempo todo sem conquistar coisas. Tem que aspirar a coisas positivas, tem que aspirar a voltar a ser do tamanho da grandeza do São Paulo. Vixe. O Daniel Alves acha que ele quer ser presidente do São Paulo. Vão entregar a chave do São Paulo para o Daniel Alves, né? Olha, eu apoio. Não, o que ele disse, o Flávio, é tudo bem, eu acho que está certo que a política do São Paulo está uma bagunça, todo mundo sabe. Agora, depois de uma vitória falar isso, é querer dizer o mesmo que a torcida está dizendo. O seu Daniel Alves tem que jogar bola, tem que responder dentro de campo. Porque essa desculpa de que a bagunça nos bastidores prejudica dentro de campo, está aí o Santos. Você quer clube mais tumultuado nos bastidores que o Santos do São Paulo, que não tem um elenco tão qualificado igual o São Paulo? O Daniel Alves chegou ontem no Morumbi. Ele não tem bagagem, no meu entendimento, para fazer esse tipo de crítica. Essa crítica, ela cabe, sim, e isso existe em todo lugar. A oposição, a situação, os problemas têm que ser resolvidos, sim. O Daniel Alves escolheu o técnico. Por que ele não falou isso quando da saída do Cuca? Por que ele não criticou, então, ah, estão trocando de técnico, o Cuca tinha acabado de chegar. Aí, como ele escolheu o Fernando Diniz, ele foi um dos caras que deu o nome do Fernando Diniz, ele quer que o Raifique foi que trouxe ele. O Daniel Alves tem que jogar bola. Até agora, não justificou o quanto o São Paulo pagou nele. Eu acho isso. Está falando demais e jogando, ó, bolinha desse tamanho. Eu acho que o Daniel pode jogar mais, no entanto, o Santos teve tudo isso que ele falou, mas o Santos não trocou de técnico. E é isso que está sendo cobrado. Quatro técnicos, isso influi diretamente no trabalho de campo. Por que o São Paulo troca de técnico? Porque os conselheiros pressionam o Leco e ele dá cabeças. Como está querendo dar cabeça do Raí agora. Você tem que ter alguma estabilidade para trabalhar. Está fazendo diferença no elenco. Não é fofó o cara aqui. O problema é que está fazendo diferença. Porque o Leco, como não tem personalidade, como não sabe dirigir o time, ele se deixa levar para se manter no cargo pelas fofocas que tem lá no clube. Só que isso está pesando no clube. Deve ter um monte de fofoca para o Pérez, mas ele não mandou embora, não teve coragem de mandar a bola para o São Paulo. E o trabalho seguiu. Está na hora do São Paulo ter uma estabilidade. Deixa trabalhar. Mas por que quando o Cuca foi demitido, o Daniel Alves não foi lá, não foi falar? Ele foi o primeiro e atendia que ele foi um dos caras que movimentou para o Cuca vazar. Mas o Cuca saiu porque quis. Ah, saiu porque quis, porque já não tinha mais ambiente para ele lá dentro, sabe? Não tinha ambiente para ele lá dentro. O Daniel Alves está falando demais. O jogador não se mete em política. Eu acho que... Porque a oposição pode amanhã assumir o São Paulo. Não tem oposição no São Paulo. É, que está tomando. Não tem oposição. Não tem oposição. Tem um monte de gente, o Daniel Alves está falando, tem um monte de gente querendo. Enchendo o saco, exatamente isso. Então, querendo. É fim de mandato do Leco e está um zum 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 ali, todo mundo querendo. Tem um monte de gente querendo se beneficiar do tamanho do São Paulo. E o Leco cede porque ele não tem competência para administrar o time. E isso acaba gerando confusão. Dá uma cabeça aqui, dá uma cabeça ali. Isso cabe para nós da crítica discutirmos, para a torcida do São Paulo discutir, para as pessoas que fazem o dia a dia do São Paulo. E não para o jogador. Por que não? Não para o jogador, não. Eu acho que ele pode. O Daniel Alves tem que responder dentro de campo. Eu acho que o Daniel Alves é muito mais importante que esses fofoqueiros que ficam lá o tempo inteiro. E o São Paulo é muito maior que o Daniel Alves, para mim. Isso, sem dúvida. Mas muito, mas infinitamente. Não é muito maior que o Leco, muito maior que todos. Então, não é o Daniel Alves que vai. O Daniel Alves não tem que mudar o São Paulo. Fora o São Paulo, o maior que tem lá é o São Paulo. O São Paulo é menos conhecido que o Daniel Alves. Ele quer se escalar na lateral, ele quer jogar no meio-campo. Quando o Cuca estava lá, falou, eu na lateral não sou bom. Ele é o dono do São Paulo, não é dono do São Paulo. E o Leco é? Não é dono. Mas o Leco está destruindo o São Paulo. Bom, e os problemas do Cruzeiro só aumentaram depois da derrota de ontem para o CSA. Misteriosamente vazou um áudio do Meia Tiago Neves, cobrando salários atrasados ao presidente Zezé Perrella. Ouça. Fala, Zezé. Bom dia, cara. Deixa eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou pensando aqui. Sei que está difícil para vocês aí, para arrumar recursos, sei que está correndo atrás. Mas eu estou falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue, pelo menos, pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Para ganhar jogo. É, pô, é uma motivação a mais para a gente, cara. Você já, pô, acertar o salário aí. E aí você não precisa arrumar uma premiação para ganhar o jogo. Porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço para a gente aí, até quinta-feira, tentar acertar aqueles... Esses 60% que está atrasado do salário. Bom, agora, hoje de manhã, na Toca da Raposa, o Zezé Perrella oficializou a saída de Abel Braga do clube e anunciou a chegada do novo treinador Adilson Batista. E o presidente do Cruzeiro também minimizou a polêmica sobre esse áudio vazado do Thiago Neves. Olha, aquela conversa realmente houve e se vazou, vazou por ele. Uma conversa para mim absolutamente normal de alguém que tinha alguma coisa para receber, cobrando de alguém que devia. Eu fiquei devendo a eles ainda, eu paguei só 50% da folha. Ele pediu, em vez de se preocupar abrindo mão da premiação, que a gente conseguiria colocar os outros 50% em dia. Uma conversa absolutamente normal. Você vê como é que é a vida. Quando o Ceará mandou o Adilson embora, eu comentei aqui com os meus amigos. Falei, para, como é que tem coragem de mandar um treinador embora, faltando quatro rodadas? E hoje nós, por incrível que pareça, nós estamos fazendo a mesma coisa. A chance do Adilson dar a volta por cima, né, é classificando o Cruzeiro. Um desafio grande. E a nossa relação é tão próxima que nem combinei salário com o Adilson. Eu falei, venha, vamos tirar o Cruzeiro, desce, depois a gente conversa. Não tem nem contrato. Depois a gente conversa, não é? Aí, se conseguimos sair ou não, a gente conversa sobre o que vai acontecer com você no ano que vem. Então ele vem nesse sacrifício. Bom, e aí, agora eu quero saber. Tá um zum, 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 uma confusão. Bom, os grandes responsáveis pelo rebaixamento do Cruzeiro, que me parece absolutamente inevitável, são exatamente os Cartolas. Perrela, o cara que antecedeu. O Cruzeiro, que é um time espetacular, acabou sendo, esse ano, notícia de polícia. Vocês viram a maneira, o Tiago Neves, ele ficou mal visto com aquela história do Rogério Senna. Ok? Batemos, normal. Nesse caso, ele tá humildemente pedindo pra receber o salário dele. 60%. Pelo amor de Deus. Que tá atrasado. Não adianta você em casa estar dizendo, pô, mas os caras ganham muito sim, mas o cara tem família, o cara tem a despesa em cima do que ele ganha. Ele está apenas pleiteando pra ganhar o salário dele. Não precisa nem pagar o bicho, ele falou. Mas, ele falou, não dá bicho extra, paga o nosso salário. Hashtag Gazeta Esportiva, manda aí o seu comentário aqui pra gente. E nosso WhatsApp, 994791633, grava com o celular deitado. Acho que eu não falei isso hoje, falei? Não, não falei? Não falou. Não falei? E o pessoal tá mandando? Olha, você vê? 994791633 no nosso WhatsApp. Já chegou, ó. Já chegou. Tá bom? Com a rivalidade acirrada após as provocações do último final de semana, o Palmeiras, o Palmeiras e o Flamengo fizeram uma rodada dupla ontem em decisões pelas categorias de base. E o Alexandre Silvestre tava lá no Pacaembu e mostra pra gente como que foi. A rivalidade entre Palmeiras e Flamengo está em alta e subindo. Dois gigantes da bola que vêm investindo pesado e travando grandes duelos dentro e fora de campo. Briga boa que envolve também categorias de base. Reta final em duas frentes com rodada dupla. Jogos de ida ontem no Pacaembu. Primeiro a final da Supercopa Sub-17. Juan Ribeiro, com frieza e categoria, abriu o placar pro Palmeiras. Comemorou a la Gabigol. Foi o Gabinho. O Becão Henry na sobra ampliou. Ai, Jesus! Pega as penas do Peru que você engoliu aí, Bernardão. Dois a zero palestra, que leva boa vantagem pra segunda partida. Dá pra eliminar Palmeiras e Flamengo Sub-17 pro jogo de fundo. Grande decisão, partida de ida do Campeonato Brasileiro Sub-20. Palmeiras e... Adivinha? Flamengo! Que no comecinho agradeceu a trave. Mas na sequência, viu a rede balançar. Obra do Gabriel Silva pro abraço, menino. E na etapa complementar, no contra-ataque, o capricho do Palmeiras foi enorme. O azar do Gabriel também. Quem perdeu de verdade um gol feito? Richard, cara a cara com o Magrão. No final das contas, Verdinho, um a zero, quase dois. E vantagem mínima pra volta. Neste domingo, no Allianz Parque, eles se cruzam de novo pela Série A do Brasileiro. O último pega profissional da temporada entre essas duas potências. Pena é que o encontro, pelo jeito, vai ter cara de amistosão. Será possível, Palmeiras? Palmeiras não tem mundial! Palmeiras não tem mundial! Há três anos, o mundo do futebol entrava em choque. Na madrugada do dia 29 de novembro de 2019, o avião que levava a delegação da Chapecoense pra disputa da final da Copa Sul-Americana na Colômbia contra o Atlético Nacional de Medellín caiu poucos momentos antes da chegada ao destino. Vamos recordar, então, como que foi a maior tragédia do esporte brasileiro. Vai começar a viagem aí, ó. Vai começar a viagem pra Colômbia, ó. O dia 29 de novembro ficará de uma forma triste, sempre na memória de todos. Não só daqueles que estão no meio do futebol. O acidente aéreo que deixou 71 mortos e envolveu o time da Chapecoense completa três anos nessa sexta-feira. Há três anos, o voo da delegação da Chapecoense partiu de Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, e tinha como destino a cidade de Medellín, na Colômbia, lugar em que a Chape faria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. O relatório final do grupo colombiano de investigação apontou a falta de combustível como uma das principais causas do acidente. Mas o que ainda está em pauta, apesar de tudo, é a atual situação da disputa judicial que envolve a companhia aérea Lamia e a corretora Aeon para o pagamento da indenização aos familiares dos mortos. Segundo a Associação das Vítimas, foi oferecido um valor de cerca de 230 mil dólares para cada família e algumas até aceitaram pela necessidade financeira, mas a associação pede, segundo cálculos, algo em torno de 4 milhões de dólares. Entre os 71 mortos, 64 eram brasileiros. Jogadores, integrantes da comissão técnica e dirigentes do clube, jornalistas e convidados. E o mais triste é a covardia de deixar as famílias desamparadas. Poucos receberam. Eu falo toda hora com a Fabiane, que era esposa do Cezinha, com a Mara, esposa do Mário Sérgio. E é uma luta tremenda, tremenda, tremenda. Elas estão numa briga porque é muito difícil você receber. Eles usam a falta de recursos das famílias, ficaram sem os provedores principais para não pagar. É um negócio vergonhoso, é um negócio nojento que persiste até agora. Parte do rebaixamento da Chapecoense deve apagar algumas indenizações, mas é muito menos do que. Não tem como ressarcir vidas humanas. Mas em alguns casos, tem famílias de pessoas que ganhavam muito pouco e acabam tendo que aceitar qualquer coisa. Mas a família totalmente destabilizada financeiramente, além do lado emocional. Triste, terrível. E para o futebol de Santa Catarina, a morte do presidente da federação catarinense, acabou com o futebol de Santa Catarina. Ó, Chapecoense caiu, Havaí caiu, Criciúma caiu, o Figueirense quase caiu, ficou na mão de uma bandidagem aí que deixou sem pagar. O Joinville desapareceu praticamente. Olha que loucura foi tudo isso que aconteceu. Uma coisa terrível, além, mas principalmente, né? A tragédia humana que não está sendo reparada nem financeiramente. É uma vergonha. Giro de notícias agora. Solta a vinheta. No pique, a dança dos técnicos não para no futebol brasileiro. O Argel Fuchs, que ontem à noite dirigiu o CSA na vitória sobre o Cruzeiro e deu sobrevida ao time alagoano na luta contra o rebaixamento, deixou o clube para assumir o Ceará, primeira equipe fora da zona da degola, no campeonato. O volante Fabinho, do Liverpool, teve constatado uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo e está fora do Mundial de Clubes da FIFA. O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, afastou hoje a possibilidade de Vinícius Júnior deixar a equipe na abertura da próxima janela de transferências. Em uma fase, o ex-jogador do Flamengo era apontado como possível moeda de troca para a chegada de um reforço de peso. O ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, não tem musiquinha? Não tem musiquinha hoje, Jú Jú? O ex-presidente da Ricardo Teixeira foi banido do futebol pela FIFA para o resto da vida e ainda levou uma multa de um milhão de francos suíços, o equivalente a 4 milhões e 250 mil reais. O ex-todo-poderoso do futebol brasileiro foi condenado em participações em esquemas de corrupção e pagamentos de propina em contratos de TV para campeonatos da CBF, Comebol e com CACAF. Bom, o São Paulo já trabalhou hoje de manhã pensando no duelo do final de semana contra o Grêmio. As críticas do Daniel Alves à presidência do clube não tiveram respostas. Presidente na área, um dia depois das fortes críticas de Daniel Alves à política do clube. Mas Leco preferiu não se manifestar sobre o tema e optou pelo silêncio também quando perguntado sobre a situação de Anthony, que estaria sendo cobiçado pelo futebol alemão. O atacante de 19 anos fez o gol da vitória contra o Vasco sob olhares de representantes do Borussia Dortmund que estiveram no Morumbi. A janela de transferências para a Europa será reaberta agora em janeiro. Lista grande de preocupações para esse cara aí, ó, Fernando Diniz, que quebra a cabeça para encontrar, por exemplo, o motivo da baixa eficiência do ataque São Paulino, que balançou a rede apenas 35 vezes neste campeonato brasileiro. Essa pergunta é fácil de fazer e difícil de responder. Não dá para você responder, se vão perguntar, continuar perguntando e a resposta vai ser a mesmo, o fator se saber porquê. Se a gente soubesse, eu já tinha resolvido o problema. Difícil também é explicar o que vem acontecendo com Pato e Hernanes, referências do elenco que não engrenaram na temporada. Graças a Deus o Hernanes parou de sentir incômodos físicos, está conseguindo treinar e a gente espera que a qualquer momento ele consiga readquirir aquela forma dele de 2017. Em relação ao Pato, já falei, depois do jogo do Santos fizeram a mesma pergunta, talvez tem mais três jogos, talvez essa pergunta vai ser repetida. Mas eu não tenho nenhum problema, eu repito o que eu acho. Acho que é um talento raro do futebol e as partidas que ele jogou com a gente ele não conseguiu render, mas isso não quer dizer que no futuro ele não vai render. Apesar dos problemas, o fato é que o São Paulo está bem próximo da Libertadores do ano que vem. Nesse domingo a missão é complicada, mas se vencer o Grêmio em Porto Alegre, o tricolor paulista se garante matematicamente na pré-Libertadores e fica bem pertinho de uma vaga direta na fase de grupos do torneio continental. Para o duelo na Arena do Greno, que pode valer a quarta colocação da tabela de classificação, Fernando Diniz pensa num substituto para Tietê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Luan ou Lisiero apareçam na equipe. Olha, está aí o São Paulo, né, Fábio? Fazendo o que era impossível pelo elenco que tem, por essa bagunça toda. Classificar para a fase de grupos da Libertadores vai ser excelente para esse time de São Paulo. E se vencer o Grêmio no final de semana, ele até supera o Grêmio. E o Diniz, com esse pouco tempo de trabalho que está tendo, ele está tomando uma postura corajosa de, por exemplo, segurar o Hernandes de fora. Outros técnicos não fizeram segurar o Alexandre Pato. Ele está trabalhando com merecimento. Quem está vendo a melhor maneira de jogar sem queimar os jogadores. Você está enganado, mas a gente vê o time de São Paulo muito unido em volta do Diniz. Ontem o Volpi falou muito bem dele. Quando sai gol, todo mundo corre para se abraçar. Os jogadores estão gostando. Agora o rendimento está baixo. É, está muito abaixo ainda. Está baixo. Bom, o Corinthians segue a preparação para a sequência do campeonato. Domingo, o Timão encara o Atlético Mineiro fora de casa. E o técnico Diego Coelho tem dúvidas sobre a escalação do time? Quem deve ter lugar garantido? É o jovem Janderson, personagem do dia no CT Joaquim Grava. Olha o Janderson aí. Estica aqui, manda um joinha, se ajeita na cadeira. Tudo bem, vai. É a primeira entrevista coletiva do atacante no CT do Corinthians. Não, o pior é que eu não treinei não. Ficar até um pouco nervoso, né? Mas não tem jeito, a gente tem que falar. Diretamente de Missão de Aricobé, pequena cidade do interior da Bahia para o todo poderoso Timão. E olha que nem de futebol ele gostava, hein? Com três anos, minha mãe faleceu. Aí eu fui criado por vó. Mesmo assim, eu convivi um tempo ainda na roça. E sempre gostava era de cavalo, de apastar vaca. Sob cuidados da querida avó, o menino do terrão tem o mesmo número de jogos que a idade. 20. Sete deles como titular e um gol até agora. Suficiente para mudar de vida. Ah, mudou bastante. Da base profissional. Quando eu subi, agora eu estou sendo mais reconhecido. Do menino que veio do interior da Bahia para estar nesse patamar todo. Eu fico muito feliz de estar representando uma nação. Da roça para o Corinthians e do Corinthians para... Todos os jogadores de futebol sonham em estar em um clube grande da Europa, né? Antes disso, Janderson Companhia tem o Atlético Mineiro pela frente, domingo em Belo Horizonte. Nessa sexta-feira, o treino foi fechado aqui no CT, mas Diego Coelho não deve contar mesmo com Pedrinho e Danilo Avelar, ambos machucados. Já Mauro Bocelli, recuperado de lesão, tem tudo para ser titular. A gente está trabalhando e a gente quer a vitória para conseguir nosso objetivo, que é estar na Libertadores. Fala a verdade. Missão bem mais complicada do que dar uma rápida entrevista. Próxima vez, quando estiver assim vazio, pode me chamar de novo. Está à vontade, Janderson, né? Menino novo, né? Menino novo que surgiu aí nas mãos do técnico Fábio Carilho. O Carilho estava com muito receio de soltar. O Coelho está soltando e acho que tem que soltar. O Carilho tinha que ter soltado lá atrás, porque estava pedindo passagem. E é mais um jogador que ainda precisa ser lapidado. Tem suas deficiências, mas é um jogador que demonstra que tem alguma qualidade, viu, Flávio? Ela está cuidando da chance dele, né? Jogador de velocidade. Vamos ver o que vai rolar na vida dele. Boa sorte. Bom, vamos para a informação aqui do Thiago Salazar. Então, o Fábio Carilho, né? Parece que ele tem algumas propostas aqui do Brasil, mas ele não quer nenhum time do Brasil. Ele quer ir para o Catar. Quer ir para o Catar e quer ter tudo definido até o Natal. Mas a Arábia, segundo o Thiago Salazar, é uma outra boa opção para ele. Então, o Fábio Carilho quer realmente ir lá para o mundo árabe, né? Catar, Arábia e tudo mais. Eu acho estranho o Carilho, né? Ele veio aqui domingo no mês, a gente viu o Carilho nascer. Eu fui lá na primeira coletiva, quando ele foi efetivado como técnico do Corinthians. E depois daquela saída do Corinthians, né? Ele foi lá para o mundo árabe e voltou. Voltou um outro Carilho. Ele fez um trabalho sensacional, sensacional. Todos nós elogiávamos o Carilho e continuamos valorizando o trabalho dele. Ele teve problemas pontuais e parece que colocou todo mundo na panela e quer sumir. Eu não estou entendendo e respeito o que está acontecendo com o Carilho. É que é um sumiço bem interessante, sabe? Mas, Flávio, ele foi... Dinheiro, ele não foi lá já no mundo árabe, lá já teve a possibilidade de fazer um... Ele quis voltar, Márcio. Por que ele que voltou? Não faz mal, não, porque apareceu a grama. Podia ter comprado. E aí, agora apareceu de novo. Sabe, não sei. Cara, é a família dele que ele vai botar a grana em casa. É a tranquilidade. O Filipão pode voltar para a China. Mas ele abriu mão, ele tapa para voltar. E agora voltou lá, tem uma outra proposta. Sabe, e o tempo está passando. Está passando, que bom, vai entrando dinheiro. Ele tem que ir para a China, Catar, onde tiver grana, onde pagar mais tem que ir. Eu concordo com isso. E a gente volta a falar do Palmeiras, volta a falar do momento conturbado que o clube está vivendo. As vésperas do jogo contra o Flamengo, domingo, no Allianz Parque, com tantos investimentos que foram feitos, será que o ano palmeirense deveria ter sido cheio de protestos da torcida como foi? Olha aí. Só vai apagar este vídeo agora. Banano e ladrão, banano e ladrão. Então, eu juro. Precisa de tudo isso, torcida palmeirense? Será que foi um ano tão ruim assim? É muita pressão em cima do Palmeiras. Informação daqui a pouquinho do Bruno Secô, exclusiva, para onde estaria indo o volante Thiago Santos, do Palmeiras. E é lá, da Academia de Futebol, que eu volto a chamar ele, o nosso repórter Raiz, Alexandre Silvestre, respondendo aí por que tantas manifestações neste ano no Palmeiras, Silvestre. Ah, Michelle, porque o Palmeiras não ganhou nada, né? E o torcedor vive de resultado como boa parte das pessoas que militam no futebol. É resultado. Ó, não tem protesto, mas chega aqui, rapaziada. Tem dois palmeirenses que vieram de longe, de Cuiabá, para tentar uma selfie aqui na... Fica aqui desse ladinho aqui, vocês dois, por favor. Vieram de Cuiabá para concurso público no final de semana. Vamos aproveitar e ver o jogo domingo. O seu nome? Murilo. Murilo e você? Henrique. Vocês concordam com esses protestos incessantes da torcida do Palmeiras ao longo da temporada que não deu frutos para vocês? Eu concordo, acho que o torcedor também está na razão de reclamar, né? O torcedor é passional e é emoção. A gente, o Palmeiras, sabe como que é. É sentimento, a gente fica triste, a gente fica muito triste, muito alegre. Concordo, desde que não tenha violência, obviamente, né? Seja um protesto... A galera está pegando no pé do Galiotti, do presidente, do executivo, o Matos, do Mano Menezes, pela ligação antiga que ele teve com o Corinthians, mas é correto mirar só nesses caras, nesses personagens? Não, eu não concordo, porque o Matos, esses últimos anos que ele começou o trabalho dele, deu certo, aí a torcida apoiou. Agora, que um ano deu certo, agora a torcida criticar desse jeito... Tem que criticar, né? Mas, assim, também entender que foi uma gestão boa durante um tempo, mas também tem que criticar os jogadores também, acho que muito também... E pelo fato do Mano ter passado pelo Corinthians, eu acho que não tem nada a ver. Ele fez um trabalho bom no time que ele passou, no Cruzeiro, todo mundo viu, acompanhou os dois títulos que ele ganhou. É lógico, o final do trabalho dele não foi bom, mas vamos dar uma chance pra ele. Vamos dar. Se ganhar título aqui, a gente fica feliz. Beleza, obrigado, pessoal. Obrigado a você. Valeu. Torcedores da paz, torcedores do bem aqui do Palmeiras, que estarão no Allianz Parque ao lado só de torcedores do Palmeiras, porque o Ministério Público pediu, a CBF acatou e teremos pra esse Palmeiras e Flamengo, torcida única no Allianz Parque. Mano Menezes fechou de novo os treinamentos, ontem contra o Fluminense, basicamente time reserva, titulares voltam, o Everton tá suspenso, o goleiro não vai jogar, o Gustavo Gomes tá machucado, são dois desfalques certos. A risco aqui é a escalação do Palmeiras pra vocês, tá bom? Acho que vai jogar o Fernando Praz no gol. Volta o Marcos Rocha e o Diogo Barbosa pras laterais. Na zaga, é a zaga que jogou ontem mesmo com o Luan e o Vitor Hugo. Aí o Felipe Melo voltando de problema muscular na panturrilha. Joga sob efeito suspensivo, será julgado provavelmente na próxima quarta-feira. Mas contra o Flamengo, deve voltar o Pitbull com o Bruno Henrique e o Lucas Lima na armação, imagino o Lucas Lima, numa beirada Dudu, na outra Zé Rafael e de centroavante Luiz Adriano, o provável Palmeiras, Michele Janela. Silvestre, eu vou dar uma informação aqui, o Garrafa tem uma pergunta pra te fazer. Então a informação do Bruno Secon, nosso repórter também, é que o FC Dallas, time dos Estados Unidos, está interessado em contratar o volante Thiago Santos do Palmeiras, tá? E aí, Garrafa? Não, aproveitar que o Silvestre está sempre lado a lado com o Palmeiras, pra saber a situação do Matos. O Matos corre algum risco ou não? Ele continua o trabalho dele? O que você tem de informação sobre o Alexandre Matos, que tem sido cobrado demais pela torcida do Palmeiras? A pressão, Garrafa, é de dentro pra fora, ou seja, dos conselheiros que pressionam o presidente Gagliotti, e de fora pra dentro, torcida organizada que tem lá a sua influência, inclusive dentro do conselho. Então o Alexandre Matos, que bancou o Mano Menezes outro dia, ele não pode se bancar. Ele tá bancando o Mano, mas a gente não sabe se o Alexandre vai continuar. A ameaça é fortíssima. Podem cair tanto o Matos quanto o Mano, se o Palmeiras perder pro Flamengo no final de semana. Não podemos descartar essa possibilidade de forma alguma. O Matos cai, o Mano fica instável no cargo. Ô Silvestre, essa godação toda do Flamengo, como é que foi recebida pelos jogadores do Palmeiras? Você acha que o couro pode comer se o Flamengo vier com time titular? Eu acho que sim. E eu defendo dois times titulares, inclusive. Esse campeonato por pontos corridos, que não tem final, tem um jogo tão interessante, não vale título, não vale nada, mas vale pela rivalidade. Os caras aqui estão muito mordidos, mas eles precisam se lembrar também, verdade seja dita, que essa provocação já chegou também no Flamengo no ano passado, com o lance do cheirinho. Então, pau que bate em Chico, como eu disse no VT anterior, que passou da base do Palmeiras, que jogou contra o Flamengo, o pau que bate em Chico já bateu em Francisco. É possível sim que haja um jogo mais tenso. Acredito, inclusive, nessa possibilidade. Pra isso tem o juiz, cara. E o lance do Ministério Público, da segurança, e não poder ter duas torcidas no estádio, no jogo de ida teve palmeirense no Maracanã. Se o jogo é de risco, tem polícia pra controlar eventuais atos violentos também na arquibancada. O juiz cuida do campo e a polícia cuida do estádio, pô. Mas, enfim, já foi definido assim, assim será. André Silvestre, um beijão pra você. Bom descanso, mas acho que o Felipe Melo não joga, né? O Felipe Melo parece que não joga. Não vai jogar? Parece que não joga. Ele tinha deixado treinamento ontem, então talvez ele não jogue. Talvez ele esteja aguardando. Pode vir o Flamengo. Que tranquilo, Flamengo. O nosso Felipe Melo vai estar lá tranquilão. Olha, vamos ver os vídeos do WhatsApp da galera? Tem vídeo da galera? Ô, Montanha, põe pra gente, vai. Boa noite, galera do Gazeta Esportiva. Tudo tem contribuído para o fracasso do Palmeiras. Mas eu acredito que o maior responsável são os jogadores que correm campo em 90 minutos. Um abraço, Jaqueline Dias de Mauá. Boa noite a toda a equipe da Gazeta. Os maiores culpados dessa tragédia palmeirense com certeza é toda a diretoria. Sem exceção. Abraço, Flávio da Zona Leste. Boa tarde, galera. Aqui é Ayrton Barros de Noronha de São Bernardo do Campo. O maior culpado são os jogadores. Eles são muito políticos. Quando acabar com essa política no futebol, a coisa vai andar. Parabéns pelo programa. É o homem da mala preta, nosso cara do espectador. Essa é do bem, essa é do bem. E a toca do Corinthians? Não, e o cara do palpite, dá pra voltar lá, Montanha? A toca do Corinthians é sensacional. O cara falando tudo do Palmeiras com a toca do Corinthians. Ele falou, você acha que ele dá aquela toca? Ele falou, peraí, cadê minha toca do Corinthians? Falei, falou com tanta propriedade o nosso cara do espectador. E o cliente que era o palmeirense, aí o garrafão, é a toca do Corinthians. Ele fez questão e até entortou a cabeça. Apareceu o símbolo. Não tem conversa, não. Muito bom. Um beijo pra todos os nossos telespectadores tão queridos. E o Newton, Scott, hein? Não dá sumidão, Scott, hein? Oi, Scott, o que é isso? Vamos aparecer aí. De novo aparece nos nossos vídeos. Vou encerrar. Um beijo, gente. A gente perguntou qual que é o principal responsável e deu o que é a maioria. Jogadores. 43% dos votos. Valeu, um beijão pra você. Até domingo, no Mesa Redonda, 9 da noite. O Dair Helman. Opa!